Amigos do Portal JC 24 Horas, estamos mais uma vez aqui acompanhando esse espetáculo maravilhoso que é o ensaio para o grande dia da Paixão de Cristo. Fizemos isso ontem, muita gente gostou e a novidade de hoje é que estamos contando aqui com o drone. Você vai ter imagens aéreas do drone que vai mostrar com mais detalhes essa maravilha de espetáculo e a partir de agora as imagens ficam por conta do drone que serão gravadas e depois a gente coloca para você no nosso portal. No dia vamos fazer tudo para fazer ao vivo, certo? Vamos só por enquanto mostrar o nosso drone aí que vai pegar a voa a partir de agora. As imagens deles serão gravadas, serão gravadas para você ver depois no portal JC 24 Horas. A gente buscando fazer o melhor para você, lembrando, enquanto o Minho conclui aí o trabalho para pegar o voa, deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Desde ontem que circula na rede social Facebook a imagem de um garoto, de uma criança recém-nascida, que morreu minutos depois de ter nascido no hospital Tiberio Nunes. Nós já estamos procurando manter contato. Quem conhecia a família desse garoto, faça um contato com a gente para que a gente possa saber direitinho o que foi que aconteceu. O nosso WhatsApp todo mundo já tem, 9997-9333. Quem conhecia a família desse garoto, peça que faça contato com a gente para que a gente possa saber direitinho o que foi que houve nesse problema aí. Vamos agora aqui para as nossas imagens do drone da Paixão do Cris. Bom, agora é com o drone e depois você vai conferir as imagens feitas por eles. Portal JC 24 Horas com você.